Ô Fred Silveira, nossa, mas eu fiquei com a pena ali comendo, tá parecendo a minha marmita. Ô Fred, o que que é isso? É ovo com o quê? Ô Luaris, pois é, hoje o Yuri quis me castigar, disse que é pra eu comer só ovo, disse que na sexta-feira eu tô comendo muito. Aí, pra agradar aqui, ele botou um ovo com uma bananinha frita, assim ó, a milanesa. Falou que você gosta muito, aí hoje mandaram eu comer só ovo, irmão. Eu fiquei aqui na mesa aqui, no sacrifício, só que se você adivinhar onde eu tô, é um lugar que eu sei que você gosta muito, Luaris. É uma comida que você admira muito, você já fez matéria, e aí eu vou dar uma dica aqui pra você ver se você adivinha. Ó, tem feijão, tropeiro, tem o que mais? Carne de sol, tem manteiga do sertão. Nós vamos falar aqui de que tipo de comida, Luaris, vê se você adivinha aí. Comida nordestina. Ô Fred, agora, o Yuri foi bonzinho com você, viu Yuri? Ô Fred, o Yuri foi bonzinho com você, porque a fritura não é bem o que eu queria. Eu queria que fosse só um ovo, uma folha de alface e um rodelinho de tomate. Dá não, bebê. Tanto é, isso aqui foi só pra dar uma disfarçada, porque agora, agora, tan, 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 toquem os tambores, porque agora a gente vai mostrar. Ô Luaris, olha isso aqui, meu amigo. Deixa eu mostrar pra você. Essa mesa, tipicamente nordestina, e eu vou até trazer o meu prato com ovo aqui, que eu não sou besta de jeito nenhum, porque eu gosto de ovo mesmo. Só que essa aqui, meu amigo, é a mesa pra matar o Oluaris de vontade, porque eu sei que o Oluaris gosta, pra você de casa conhecer. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Neto, onde nós estamos, porque o Neto vem de família nordestina, tem um restaurante que é muito popular em Goiânia, de comida nordestina. E esses pratos aqui, Oluaris, eu vou fazer o desafio, Neto. Você acha que o Oluaris adivinha o que é cada coisa dessa aqui? Ah, com certeza ele vai saber, ué. Ele não pode saber só o arroz de leite, mas o resto ele sabe. Ah, esse aqui, o Neto já falou, arroz de leite. Oluaris, o que é isso aqui? Vamos lá, ver se o Oluaris responde. Isso é fava. Fava? É fava, Neto? Não, 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 é o feijão verde, conhecido lá no Nordeste como feijão de corda. Esse aqui é o feijão de corda, Oluaris, não é fava não, fava é branca, meu filho, não é desse jeito aqui não. Agora, Oluaris, o que é esse aqui, ó? Deixa eu levantar aqui pro Douglas mostrar, ver se o Oluaris adivinha, se esse pessoal de casa adivinha. O que é esse aqui, Lolo? É sarapatel. Sarapatel, Oluaris? Rapaz, mas você tá ruim de comida nordestina, hein, Lolo? Não é sarapatel não, né, Neto? É o meu reponitor aqui, ó, meu reponitor aqui, ó. É o meu reponitor aqui, ó, o meu reponitor aqui que tá ruim. Não, não, é a casquinha de caneguejo essa aí. É o quê? Não, deixa eu contar pra você. Isso aqui, pois é, eu vou mexer aqui pra você, eu vou te dar mais uma chance, o Neto já falou. Mas eu vou ver se você adivinha o que que é, Oluaris. Olha, vou mexendo aqui pro Douglas mostrando. O que que é isso, Lolo? É o siri. Mais uma chance pra você. É o siri, né, não é o casquinho de siri? Aí, ó, tá assoprando o seu ouvido que eu sei, viu, meu filho? Não. Casquinha de siri. Esse aqui é o arroz de leite. O arroz de leite leva o quê, Neto? O arroz de leite, ele é um arroz vermelho lá da nossa terra. É o... O arroz da terra, que chama lá. E ele é cozido à base de leite, mussarela e manteiga de sertão. Manteiga de garrafa. Nossa senhora. Deixa eu mexer aqui pro pessoal de casa ver se aqui é o arroz de leite. Por que que chama arroz vermelho? Ele tem uma diferença do arroz convencional? Tem, ele tem uma pintinha vermelha. Se você prestar atenção aí, ele tem uma pintinha vermelha nele, in natura. E muito queijo, viu, Oluaris? É, muito queijo. Ele é bem saboroso. Agora, aquele queijo lá, explica pra gente que queijo que é aquele ali, Neto? O queijo é o queijo de manteiga lá do Nordeste também, típico lá da nossa região. E aqui no Caicó a gente chama ele de queijo do sertão. Mas é um queijo feito com manteiga. Agora me conta uma coisa, queijo com manteiga. Agora essa farofa aqui, o pessoal conhece como paçoca, o Douglas vai mostrar aqui. Não é qualquer carne que faz essa farofa aqui não, viu, Lolo? Pra fazer essa farofa ficar gostosa, bem soltinha, tem uma carne específica pra isso. Qual que é a carne, Neto? É a própria carne de sol, é essa carne de sol que tá aqui na mesa, só que ela mais bem passada e pilada no pilão com farinha e passa na cebola e manteiga do sertão também. Agora o Oluaris, Neto, ele tem essa paixão pela comida nordestina, porque eu sei que ele já fez diversas matérias, inclusive visitando algumas famílias do Nordeste. Então o Oluaris, eu tenho certeza que ele tá morrendo de água na boca agora lá no local. E tudo isso aqui, Oluaris, as pessoas procuram essas comidas nordestinas em Goiás, que nós temos muitos nordestinos aqui, pra temperar tudo isso aqui também com a manteiga do sertão, que é essa manteiga que tem ali em cima, que as pessoas colocam praticamente em todo o prato, né? Fred? É, com certeza, essa manteiga é bem saborosa, o pessoal gosta muito. É. Oluaris, pode falar, tô te ouvindo. É, vou fazer igual o meu amigo maranhense fala comigo. Dá uma ribada nesse queijo, o que que tem debaixo desse queijo ali? Parece que além... Deixa eu pegar o queijo, Neto, pega o queijo ali pra gente. O que que tem debaixo dele? O Oluaris tá perguntando, corta pra mim aí, Neto, pra gente cortar ao vivo aqui devagarinho ali pra câmera, pra gente mostrar. O Oluaris tá curioso, agora levanta o pedaço aí, olha isso, Oluaris, o Douglas vai mostrar. O Oluaris quer saber o seguinte, ele pediu inclusive pra gente virar aqui, deixa eu virar aqui o queijo, a gente tem como virar aqui, vamos virar aqui, ó. O Oluaris quer saber o que que tem dentro ou embaixo, na verdade é o queijo puro, é o queijo da fazenda do leite, é o queijo da manteiga. É o queijo puro, essa crostinha aqui é na hora de preparar ele lá na chapa, que deixa eu ficar com essa crostinha, que dá um sabor particular, muito bom. Ou seja, Oluaris, não tem o recheio, porque o Oluaris acreditou que tinha o recheio, mas aqui ó, eu vou até virar pra que você possa ver, ele é macio, Oluaris, pode falar, tô te ouvindo. Você vai fazer o seguinte, coloca só um pouquinho desse arroz no seu prato, você vai me falar que eu fiquei curioso desse arroz, eu não conheço não. Come só o arroz, só o arroz aí, deixa eu ver. Ah, eu também não conheço não, eu vou experimentar. Eu vou até trocar o prato aqui, pra gente pegar um prato limpo aqui, pra que eu possa colocar aqui um pouquinho desse arroz. É só um pouquinho, viu Fred? Opa, seu pouquinho é... Porque o bicho tá bonito. Aí, isso. É só um pouquinho, Fred. Não, peraí, caiu aqui. Agora deixa eu ver aqui. É, não, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui como é que é esse arroz. Peraí. Gente, isso é pouquinho? Fred do céu, vou levar você lá em casa não, filho, senão você vai me quebrar. Não, peraí, é porque não deu pra sentir ainda não, peraí. Descreve o sabor pra gente. O que que é esse arroz com queijo, com leite aí? Ô Luaris, ele, na verdade, ele não tem o sabor do arroz tradicional. Ele foge um pouco do arroz tradicional, a gente sente um pouco do arroz, mas ele puxa mais pro queijo. Ele não é um sabor como o arroz normal. A gente percebe aqui que ele tem uma diferença, né? Explica pra gente essa diferença. Eu, particularmente, sou ruim pra descrever isso. Eu só sei que é muito gostoso. É, o arroz vermelho, ele é um prato típico artesanal. Ele não passa pelo processo de industrialização que passa os arrois tipo 1 que tem aqui em Goiânia, que a gente conhece nas prateleiras do supermercado. Esse arroz, inclusive, vem lá do Rio Grande do Norte. Ele é um arroz que a gente traz de lá, exclusivo pra fazer esse prato. Ô Luaris, deixa eu mostrar um negócio que não pode faltar, que o Luaris é fã. Esse aqui, olha aí, ô Luaris. Imagina essa comida nordestina, bebê, com isso aqui, ó. A pimenta. Aí, meu amigo, aí é pra matar qualquer um, porque o Luaris gosta. E eu vou até aqui, Luaris, arriscar aqui pra você que tá em casa assistindo a gente ao vivo. Vou botar um pouquinho aqui enquanto o Luaris fala lá. Vai, vai. Olha aí, Luaris, ó. Brinca com essa pimenta. Aqui, ó. Essa pimenta é forte? É boa. É boa, ele disse que é boa. Aí, ó. Com pimenta, Luaris, ó. Hum. É boa mesmo, viu? Ô Fred. Meu Deus do céu. Fred, é o seguinte. Deixa eu... Você é bonzinho com você. Aí ele vai comer o queijo pra disfarçar a pimenta. Ô Fred, ó. Termina de comer esse pedacinho. Eu queria até que o pessoal do restaurante, as pessoas que estão aí, né, nesse momento, quem mais procura comida nordestina em Goiás? São pessoas do Nordeste ou são goianos, são pessoas de outros estados que também gostam da comida nordestina. Quem é o consumidor da comida nordestina feita aqui em Goiás? É, vou fazer o seguinte. Eu vou dar um recado aqui enquanto... Tá lá crimejando. Eu vou dar um recado aqui enquanto o Fred dá uma... Espera, viu? Eu falei. Viu? Vai, vai, empolga com a pimenta aí pra você ver, tá? É... Essa pimenta é uma lagueta, filho. Eu sei dessa aí. Agora já misturou tudo, né? Já misturou tudo ali. Daqui a pouco eu volto lá com o Fred, ele vai dar uma circulada no restaurante. Fiquei curioso, né? Quem é que curte comida nordestina em Goiás? É um nordestino que vive aqui ou são pessoas de outros estados, goianos, que realmente também gostam da comida nordestina?